Oi e aí galera beleza seja bem-vindo ao meu canal eu sou o Biro e se você não é inscrito já aproveita e se inscreve aí me segue nas redes sociais também eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo e nesse vídeo é como eu comentei lá no meu Instagram e fiz um reels lá mostrando é eu vou instalar vou ensinar vocês a instalar o flip clock no Linux tá você já deve ter visto esse flip clock em vários papéis de parede não seja no Instagram naquele banco de imagens lá do unsplash eu vou mostrar aqui para vocês no computador aqui fica mais fácil então bora lá esse aqui é o flip clock ele é bem famoso em sistemas da Apple né e ele é um professor de tela aqui eu abri até uma imagem aqui para mostrar para vocês já deve ter visto alguma no Instagram que eu falava Nossa mas que que é isso né Será que é padrão do Mac algo assim mas não ele é um aplicativo tá ele é um programa e aí nesse site aqui ó flico.com ele tá disponível somente para Mac e para Windows e aqui eu vou ensinar vocês como instalar ele no Linux Beleza bom então sem mais delongas aqui deixa eu abrir aqui para vocês vamos lá eu vou deixar todos os links aqui na descrição tá eu sempre deixo aqui então pode ficar tranquilo eu tenho salvo aqui o link para download dele já vamos aguardar aqui aí beleza isso aqui é o ponto débita dele acho que fica até mais fácil para instalar do que adicionar aqui na PPA tá mais facinho para instalar então vamos fazer o download aqui clicar aqui para instalar aqui eu tô usando o KDE tá ele é baseado no Ubuntu então se você tem alguma distra aí baseada no Ubuntu vai dar tranquilo para você instalar também só ver se tá gravando aqui certinho beleza show já instalou aqui além desse desse aplicativo aqui dessa instalação desse.deb a gente vai precisar também de algum instalador tá que é o XScreenSaver tá eu vou deixar tudo aqui na descrição também e no vídeo comando então sudo apt-get install screensaver e essas mais extras aqui tá vou rodar o aqui menos Y aqui porque ele não pergunta ele já se instalou prontinho já instalou aqui vamos lá que mais é e qual que é o próximo passo agora é um vídeo rápido da bem simples você tem duas formas agora de editar esse arquivo tá eu vou editar ele utilizando o code tá com o de ponto e aí você roda o lado do comando aqui ó esse aqui ele vai estar no home né barra é ponto screen server tá clica aqui para abrir eu vou abrir com o Visual Studio Code aqui é certo e aí que que você precisa fazer você precisa adicionar essa linha aqui ó vai tá assim ó ele vai tá sem essa linha e aí você vem até o final final dessa linha aqui dá um enter e adiciona opa e adiciona esse comandinho aqui ó que aí ele já vai identificar o e é o.deb né que a gente instalou que se trata do protetor de tela desse flip clock tá no caso caso aqui é o grupo tá estranho de falar esse nome beleza tranquilo feito isso que que a gente vai fazer vai procurar aqui o screen server tá ele vai dar esse rinho aqui pode dar um ok e não tem problema provavelmente ele vai vir aqui ó em random tá ele vai vir aqui no aleatório ele tem vários aqui se você que quiser não quiser mais usar isso aqui quiser utilizar algum outro não tem problema e aqui eu vou marcar a opção only one screen server e aí a gente vai procurar o o grupo até estranho de falar esse nome prontinho e aqui você vai definir o tempo que você deseja deixa eu só ver se tá gravando certinho show que você vai você vai definir o tempo desejado tá se você quer bloquear a tela ou não avançado eu nem coloco nada aqui não precisa colocar nada aqui para mostrar deixa eu ver se eu não preciso dar mais alguma dica para vocês isso aqui não se a gente clicar aqui em preview e ele já vai exibir o papel de parede bonitão aqui para gente tá aí é só salvar aqui ó não precisa nem salvar na verdade só fechar deixa eu colocar aqui um minuto menor né que aí a gente consegue ver o screen saver e abriu aqui na minha outra tela vamos por tem que ser um minuto até aqui em configurações é importante também e aí você pode definir se você quer 24 horas ou a mpm eu gosto de mpm tá eu prefiro acho mais legal assim que fica mais visível e agora é só aguardar e aí eu já mostro para vocês como vai ficar aqui no meu computador beleza já volto então é isso eu espero que você tenha curtido o vídeo espero que você tenha gostado se você já nem inscrito já clica aqui para se inscrever me segue lá nas redes sociais e deixe uma sugestão aqui de vídeo que você quer que eu trago aqui no linux agora eu tô mais postando mais vídeos frequentes aqui também tô trazendo um novo formato de vídeo aqui para o canal você já deve se você não assistiu vou deixar aqui no final do vídeo algum para você assistir tá o formato de blog beleza brigadão e até a próxima e aí e aí